Se quiser que eu te levo, eu aprendo a te mexer Te fiz um rock, Melissa Pode crer que é sobre amor Mas eu não sou publicitário E a minha voz é de pagê Eu te escrevi uma carta Cheia de frases de impacto E se precisar de alguma coisa É só pedir que eu faço Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Te fiz um mambo, Melissa Sobre cegos na Polônia E é sobre o teu umbigo furado Teus olhinhos puxados É sobre a tua pele branquinha Pronta pra ficar morena Se não tiver como ir pra praia Não precisa nem estalar os dedos Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Feliz